A partir de abril, a Prefeitura de Londrina vai iniciar a cobrança de contribuintes que devem de 10 a 50 mil reais em IPTU. Os inadimplentes serão intimados a quitar os valores. Caso contrário, os débitos serão executados ou protestados. O total da dívida desse grupo chega a 50 milhões de reais. A intenção da Prefeitura nos próximos meses é cobrar dívidas abaixo de 10 mil reais, dando sequência ao plano de cobrança de tributos.